A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Mané Box disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na manhã desta quinta-feira, 3 de agosto, um acidente envolvendo dois veículos no trevo de acesso a TAPES na BR-116 vitimou o Fredolino Auro de Oliveira, de 74 anos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um veículo Volkswagen Gol Preto, com placas INL 5283 de Sentinel do Sul, e um veículo Celta Vermelho com placas IQH 1070 de Rio Grande. A vítima, residente de Sentinel do Sul, que seguia no veículo Gol, ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O motorista que seguia no veículo Celta de uma empresa de refrigeração de Rio Grande foi socorrido com dores no peito por uma equipe do SAMU. A Polícia Rodoviária Federal, equipes de resgate, bombeiros de Camacuã e Polícia Civil de TAPES atenderam a ocorrência. O trânsito já foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal.